Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia hoje e as consequências do afundamento do Moskva, que ainda tem coisa aí pelo ar, pode ser que venha coisas problemáticas por aí. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Marcos 5541, Dilma Dantas e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, o que a gente teve ontem foi o grande evento, o afundamento do Moskva. Moskva, na verdade, é o nome em russo, porque Moscou, na verdade, é o nome do navio. Ou seja, ainda teve mais esse simbolismo ainda, o navio com o nome da capital russa foi afundado e coisa e tal. Finalmente agora confirmaram que de fato ele foi afundado. já saiu a informação do Ministério da Defesa russo avisando que enquanto ele estava sendo rebocado para o porto de Sevastopol, ele acabou afundando numa tempestade. A Rússia ainda não admite que ele foi afundado por forças ucranianas, mas até lá na Rússia as pessoas já estão falando, já teve um programa no jornal lá da Rússia, o pessoal falando, não, que temos que jogar bombas nucleares na Ucrânia e não sei o que lá, porque eles afundaram Moskva e não sei o que lá. Enfim, o pessoal na Rússia já percebeu o que todo mundo percebeu, que é óbvio que foi afundado por forças ucranianas. A gente vê com muito cuidado o pessoal aqui nesses sites oficiais, esse site aqui é um site do governo americano, do Instituto de Estudo da Guerra, e eles falam que não, que segundo alegam os ucranianos que atingiram o navio, não sei o que lá, eles não descartam a possibilidade da Rússia estar falando a verdade, ou seja, da causa do afundamento do Moskva não ser um míssel ucraniano e ser, na verdade, um incêndio que aconteceu a bordo, mas vamos combinar, a gente não tem nem lógica esse tipo de coisa, é porque realmente os caras querem fazer a diplomacia, não ficar esfregando isso na cara de Moscou, porque justamente isso deve estar doendo muito neles lá neste momento. E isso, inclusive, começa a gerar problemas, questionamentos. Como a gente falou, a questão dos apresentadores de jornais estarem falando em bomba atômica e coisa e tal, é uma besteira, eu falei pra vocês, eu acho pouco provável que a Rússia use uma bomba atômica aqui, porque isso ia prejudicar de forma enorme a própria Rússia. É muito próxima essa distância aqui pra não ser atingida pela bomba atômica. Enfim, uma outra novidade que o pessoal não está comentando muito é que o Moskva, tinha duas ogivas nucleares, ele tem aqueles vários lançadores de mísseis, tem vários mísseis lá no Moskva, a maior parte deles convencionais, um monte deles, mas parece que dentro do estoque lá do Moskva tinha dois mísseis nucleares, duas bombas de hidrogênio. Ou seja, isso é uma questão agora preocupante, esse material agora está no fundo do Mar Negro, não se sabe exatamente aonde ali no Mar Negro podem haver essas duas ogivas nucleares lá dentro. E aí, lógico, já tem o pessoal brincando aqui da Ucrânia ir lá pegar esse negócio pra jogar na Rússia, mas é muito pouco provável isso, a profundidade do Mar Negro é significativa, uma operação de resgate desse tipo, em algum momento vai ter que ser feita, que não pode deixar essas bombas lá, porque isso pode depois contaminar e coisa e tal, mas eu imagino que isso vai ser feito depois da guerra, porque não é uma operação simples pra recuperar esse material que tá no fundo do mar agora. De qualquer forma, isso traz de novo a preocupação atômica. E, por exemplo, um diretor da CIA disse hoje que devido a essas falhas, múltiplas falhas do exército russo, ou seja, ele não tá falando só do Moskva, ele tá falando de todas as falhas que aconteceram na região, que isso pode colocar a Rússia como uma última opção usar bombas nucleares, táticas que eles chamam, que são bombas nucleares menores. Eu não acredito que eles façam isso, já falei pra vocês, acho que não fariam justamente pela questão da proximidade da Ucrânia com a Rússia. Mas é uma possibilidade, pode ser que os russos fiquem tão fora de esquadro, tão fora de posição, que não tenham outra alternativa. Agora, a grande questão que vai vir disso daí é, e aí, o que vai vir depois? Porque no momento que a Rússia usar uma bomba nuclear na Europa, esse tipo de coisa realmente não tem muito jeito de não escalar, não tem como, é o que todo mundo fala, a guerra nuclear, o grande problema dela é esse. Se você lançar uma bomba só, você tá praticando suicídio, porque você vai ser retaliado. Se for pra usar bomba atômica, tem que usar ao mesmo tempo pra todo mundo e torcer pras bombas dos outros errarem os alvos e você ser menos atingido que os outros. E no caso, como é a Rússia versus todo o resto do mundo, fica uma coisa realmente muito complicada nessa situação. Mas, enfim, uma retaliação que a Rússia fez foi uma madrugada cheia de bombardeios lá na Ucrânia. Se você olhar o mapa aqui, teve bombardeio em um monte de lugar aqui, inclusive em Kiev, inclusive na fábrica que fabricou o Neptune. Ou seja, a Rússia tá dizendo que não, que não foi um míssil ucraniano que atingiu a gente, não. Foi um acidente, um mero acidente, coisa e tal. Mas, via das dúvidas, deixa eu jogar uma bomba lá na fábrica que fabrica o míssil, né. A gente não tem ainda informações sobre os danos, se realmente foi uma destruição significativa ou se a fábrica continua operacional, né. Várias fábricas já haviam sido bombardeadas no dia 24 de fevereiro. Então, é possível que não tenha nenhum grande dano nisso daí. De qualquer forma, essa foi a resposta mais imediata. Mas ninguém descarta outras respostas mais sérias da Rússia, né. A gente teve ontem uma outra informação confirmada aqui pelo Instituto de Estudo da Guerra, né, que eu tinha falado aqui ontem já, que era o caso dos combatentes em Melitopol, que mataram 70 pessoais russos ontem, né. E daí o que eles estão fazendo é que realmente existem, eles estão falando que realmente está aumentando a quantidade desse tipo de gente, que na verdade não é SOF, não é Special Forces, ou seja, não é forças especiais, é na verdade, são milícias locais, ou seja, são as pessoas nessas cidades se organizando em milícias para atuar contra os invasores russos, né. E daí eles estão vendo que com esse aumento da moral, o aumento do número de civis que têm feito isso, têm atacado as forças russas nessa região aqui, que embora esteja controlada pela Rússia, mas na verdade a Rússia tem muito menos controle sobre isso do que se pode imaginar, né. Bom, e aqui mais um desdobramento que é preocupante, né, ontem a Rússia acusou a Ucrânia de ter atingido alvos em duas cidades russas na fronteira. Então se você olhar aqui, são esses dois casos aqui, ó. Essa explosão aqui e essa explosão aqui. É bem na fronteirazinha mesmo, né, e essa aqui particularmente é numa área que do lado está toda, pelo menos o segundo mapa aqui, está toda controlada pelos russos, né. Então é muito estranho esse tipo de coisa, porque não teria muito objetivo estratégico para a Ucrânia atacar essas cidades. Aqui foi um ataque na cidade mesmo, tá. Helicópteros teriam jogado bombas em prédios na cidade. E aí você lembra de um fato que eu falei aqui sobre o analista do FSB que tinha advertido exatamente isso. Que a Rússia iria fazer falsos flags e ia atacar prédios com bombas russas, inclusive prédios que estavam marcados com a letra Z. Ou seja, como tem alguns malucos lá na Rússia apoiando essa ofensiva toda, parece que tem alguns prédios marcados com a letra Z e o objetivo deles era conseguir uma foto bacana de um prédio com a letra Z destruído em território russo para poder justificar o uso talvez de uma arma nuclear ou uma coisa mais pesada, né. Enfim, é temeroso, é preocupante esse tipo de situação, é preocupante essa ação russa, ver essa coisa caminhando. Eu sei, tá caminhando não porque os russos estão indo bem na guerra, ao contrário, tá caminhando pra isso porque os russos estão perdendo a guerra. E toda a questão é essa, né. No momento que isso virar nuclear, isso vira mundial. E é o que eu falei pra vocês, aliás, eu falei desde o início dessa história, essa briga já é mundial, isso aí já vai envolver todo mundo. É só uma questão de tempo agora até as pessoas acabarem entrando nessa guerra. Todos os países vão acabar tendo que se posicionar com isso. Bom, mostrando um pouco mais aqui do desespero russo, né, parece que teve dois drones russos abatidos e o pessoal da Ucrânia desmontou eles pra ver como é que eles eram feitos e coisa e tal e descobriu que o principal olho do drone é feito no Japão. É uma câmera da Canon, ou seja, é uma câmera padrão de comprar em loja e coisa e tal da Canon. E os visores em infravermelho também são feitos, visão noturna, desculpa, também são feitos no Japão. Então desmontaram o drone, ficaram vendo as peças e coisa e tal, o pessoal até ficou brincando, olha só, estão usando uma câmera pra um equipamento militar. Mas olha só, gente, isso, do meu ponto de vista, não é demérito nenhum, não, tá? Realmente o mais barato é fazer isso. É o que eu falo, o livre mercado é sempre o mais barato e o que o pessoal russo fez foi justamente isso, montou o drone com as peças que eles tinham, né? Provavelmente isso aí foi feito por uma empresa russa que usou justamente as peças mais baratas. Desenvolver todo um sistema ótico pra tirar foto e filmar ia ser caro demais. Compre uma câmera da Canon e pronto, resolvido o problema. E daí você começa a ver o problema que isso aí vai gerar pra Rússia com os embargos, né? Porque agora fica muito mais difícil ela comprar essas coisas. Então assim, eu não vejo o fato deles terem usado componentes japoneses, americanos, um monte de coisa aqui, como um demérito deles, não. Acho que isso daí é perfeito, é pra ser usado mesmo. O problema que isso indica é esse, é que com as sanções agora, eles teriam muito mais dificuldade de fazer um drone desse tipo se quisessem neste momento, né? Bom, e parece que a Rússia não conseguiu ajuda militar da China, mas conseguiu do Irã e do Iraque. Olha que coisa. Vários... Estão falando aqui que a Rússia pediu ajuda às milícias chia e eles ajudaram, mandaram lá um monte de mísseis e coisa e tal. Agora você vê que coisa estranha isso, né? Quer dizer que o tal exército russo, então, não tem mísseis mesmo, né? Pra estar precisando pedir pro Irã e pro Iraque, né? Nessa brincadeira vai até uma arma brasileira, lançadores de foguetes Astros 2, que é desenvolvido aqui no Brasil. Parece que foram vendidas algumas unidades dele para o Iraque. e agora essas armas estariam indo pra Rússia pra ajudar na guerra da Ucrânia. Olha que coisa o estado deplorável que tá o exército russo, né? E isso é uma coisa preocupante, realmente. A grande questão que fala... Ah, teve essa aqui também, ó. Que o Putin ameaçou ataque nuclear à Finlândia e à Suécia se aderirem à OTAN e coisa e tal. Não vai fazer isso. Com a OTAN e com a Finlândia e a Suécia, ele não vai fazer isso porque ele não é maluco. Com a Ucrânia, eu não descarto totalmente. Acho que vai ser uma jogada dele que vai ser, tipo, a última jogada ou tudo ou nada. Mas eu não descarto totalmente ele fazer isso. Agora, Finlândia e Suécia? Nunca. Repara o desespero do Putin tendo que recorrer cada vez mais pra área nuclear, né? E aí tem sempre aquela questão, né? Se todo esse exército russo tá nesse desarranjo todo, aí será que as armas nucleares estão funcionando mesmo? Essa é uma questão que eu sempre pensei porque, sinceramente, não faz muito sentido. A Rússia, nesse aperto todo, manter uma arma nuclear operacional é caro pra caramba. Não é por outro motivo que os Estados Unidos e a China têm muito menos ogivas nucleares do que a Rússia, porque simplesmente não vale a pena você ter, você vai ficar guardando, mantendo aquele negócio operacional por anos e anos. Ali é caro, né? Não vale a pena isso. E a Rússia tem, não sei o que é lá, tem 6 mil ogivas nucleares, muito mais que os Estados Unidos e a Rússia e coisa e tal. Só que, no final das contas, prontos pra operação mesmo, segundo a coisa deles, é menos de mil. E dessas aí, quantas vão funcionar de verdade? É difícil de saber, né? Enfim, vamos ver aí, vamos esperar que o maluco do Putin não chegue nesse nível de loucura pelo próprio bem do povo russo, porque chegando nesse ponto é o ponto de não retorno. A partir daí não tem jeito, é guerra mundial mesmo, né? Bom, e enquanto isso, o que tá acontecendo também é o problema da economia, né? A economia russa já tá cambaleando há algum tempo e, não vou repetir aqui, eu já falei pra vocês, já expliquei pra vocês por que o rublo tá com o mesmo valor, não tá com o mesmo valor coisa nenhuma. Aqueles gráficos de valor, aquilo ali é forçação de barra do próprio governo russo. Tá a mesma coisa a bolsa de valores, né? Enfim, o fato é, as sanções estão machucando a Rússia, estão machucando também a Bielorrússia. E a Bielorrússia já tá chorando com a Europa, que, ai não, que não, que não pode, não sei o que lá, eu quero, a gente não tá ajudando, não, estamos em dificuldade financeira e coisa e tal. E eu vou te falar um negócio, parece cada vez mais viável a possibilidade do governo na Bielorrússia cair, tá? Porque a crise econômica lá tá muito forte, a oposição é muito forte lá, muita gente lá não quer o Lukashenko, o Lukashenko tá sendo mantido lá na Bielorrússia por pura pressão militar dos russos, e à medida que as pessoas percebem que a força militar dos russos não é essa coisa toda, você acaba tendo esse tipo de situação, né? E é porque eu falo pra vocês, no final das contas, o resultado da guerra é puramente econômico, a Rússia tem uma economia do tamanho do Brasil, é simplesmente impossível manter o segundo maior exército do mundo, como eles chamam lá e coisa e tal, com uma economia do tamanho do Brasil. Existem coisas que podem fazer diferença? Ah, a Rússia tem mais experiência em desenvolver armas, tem mais coisa interna, mais desenvolvimento de arma interna e coisa e tal, essas coisas podem fazer diferença? Podem. É lógico que eu acho que provavelmente as forças armadas russas são maiores que as brasileiras, e vão ser maiores que as brasileiras, então alguma diferença isso faz, mas não dá pra fugir muito da economia. No final das contas, o que a gente tá vendo é isso, o exército do Putin tá podre, tô podre por dentro. O próprio Moskva, lá o navio que afundou, segundo o pessoal tava precisando de manutenção, tava precisando de um monte de problema, ia entrar em renovação, a renovação dele foi parada justamente por conta da guerra, pra ele atuar na guerra e coisa e tal. Ou seja, o que a gente tá vendo é que o exército de Moscou é um urso de papel, é um monte de coisa velha, nada funciona, tudo quebrado, e cada vez mais tomando golpe do exército ucraniano, que tá surpreendendo realmente, mesmo que você considerar, ah não, mas tem ajuda de armas, mas ajuda de armas tá acontecendo agora, meu amigo. O exército ucraniano tá lutando desde o dia 24 de fevereiro, a ajuda de armas tá começando a chegar agora. Mas enfim, esse é o ponto que eu falo, não tem como fugir da economia nessa guerra, e justamente por conta de todo mundo desenvolvido estar do outro lado, a Rússia não tem como ganhar essa guerra. Ela tem como perder de formas diferentes, mas ganhar ela não tem como. E aqui, com as sanções fazendo efeito, isso vai ficar cada vez pior. Ninguém mais teme agora o exército russo, e a Bielorrússia agora certamente vai ser candidata a isso daí, a tentar se rebelar, a tirar Lukashenko do poder. Bom, e aí chega o ponto que eu falo pra vocês. Uma hora o Brasil ia ter que se posicionar. Não tem jeito, essa guerra é mundial, tá todo mundo envolvido já, é ilusão achar que, ah não, é só lá na Ucrânia, deixa acabar rápido. Ela não vai, não vai acabar rápido não. Isso aí vai acabar ou com a destruição completa da Rússia, ou com a destruição completa do Ocidente. Duvido que tenha outro resultado que não seja a destruição completa da Rússia. Por quê? A verdade é a seguinte, muita gente fala assim, ah não, mas o Ocidente está em decadência, coisa e tal. E eu concordo, o Ocidente está em decadência. Mas vocês estão errando aí, é o time frame dessa coisa, o tempo que isso leva. Eu acho que o Ocidente está mesmo em decadência, daqui a 100 anos, 500 anos, não vai ter mais força nenhuma. Mas a gente está falando desse ano, não estamos falando daqui a 500 anos. Então, ou seja, essa história de que, ah não, a Rússia agora é a nova superpotência, caramba, olha o resultado da guerra, olha o quanto os caras estão errando. Enfim, vai todo mundo acabar envolvido nisso. E o Brasil errou profundamente, mas muito, ao ficar em cima do muro. Não é pra ficar em cima do muro nessa situação. Tem que condenar a Rússia imediatamente. Ah, mas fertilizante, meu amigo, tem fertilizante no Canadá, tem fertilizante no Brasil, aproveita a oportunidade pra passar as leis lá de permitir explorar os fertilizantes no Brasil. Não pode, o que eu acho que está acontecendo, essa relutância toda do Bolsonaro de ficar contra a Rússia, é porque ele quer a tal da bomba nuclear, quer um submarino nuclear, que é uma outra besteira enorme, um dinheiro enorme gasto com besteira, que não tem lógica nenhuma isso. Então, e com isso, ele querendo ficar amiguinho da Rússia, e olha só o problema aí, né? Por quê? Porque agora ele vai ter que se posicionar. E aí, cada vez mais, ele vai chegar no ponto que, se ele agora se virar contra a Rússia, aí a Rússia vai se sentir no direito de retaliar o Brasil. Porque, poxa, você estava jogando de amiguinho e agora não vai jogar mais. E, por outro lado, se ele adotar o lado da Rússia, é pior ainda. Porque, meu amigo, não tenha dúvida do que eu falei. Ah, o Ocidente está mal, o Ocidente já não representa mais tanto da economia, a China e a Rússia. Esquece, meu amigo. O Ocidente é o grosso da economia mundial. Você não está falando só de Estados Unidos. Está falando de Estados Unidos, Europa e mais um monte de gente. Não tem essa, não. Ainda é o grupo mais forte. E essa ideia de que, ah, não, vamos fazer uma nova polarização, Rússia, China e BRICS e não sei o que lá, meu amigo, a gente vai se ferrar nessa história, completamente se entrar nesse tipo de brincadeira. Esquece isso. O lado mais livre sempre ganha. E do lado dos BRICS, só tem ditadura, só tem país falido, só tem gente quebrada. Não, não vai pra frente, não. Enfim, é, está aqui, ó. Está no mundo todo que a Rússia está pedindo o Brasil ajuda financeira, ajuda junto ao FMI, ao Banco Mundial, ao G20, não sei o que lá. E aí? E agora? O que o pessoal vai fazer, né? Porque, sinceramente, eu espero que não seja ser em A, Rússia. Espero, sinceramente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.